E hoje eu vou te contar 5 coisas que não te contam quando você pergunta como é vender na rua. Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. O meu nome é Tani e este é o canal Empresária das Ruas, o canal que ajuda você a empreender começando de forma pequena na rua. E no vídeo de hoje eu vou trazer para você 5 coisas que ninguém te conta quando você tem dúvidas sobre como é vender na rua. E se você está chegando agora no canal, eu quero te convidar a se inscrever. Se inscreva aí e ativa o sininho para você acompanhar todos os vídeos onde eu falo de empreendedorismo na rua. Pessoal, assistam também as propagandas, tá bom? Que aparecem aí nos meus vídeos, porque é através delas que eu recebo da AdSense para trazer vídeos melhores a cada dia para vocês. Como vocês viram aqui, estou mudando o meu cenário, Estou colocando algumas coisas mais legais. Olha que bacana também, pessoal. Ganhei uma caneca da minha irmã. Uma caneca personalizada com o meu canal Empresária das Ruas. Olha que linda. Top, né gente? Gostaram? Minha irmã tem uma gráfica e mandou de presente para mim. Eu amei. Obrigada, mana. Adorei. Enfim, estou fazendo de tudo para melhorar o meu canal, para trazer conteúdo valioso aqui para você, tá bom? Aqui no canal você encontra vários vídeos falando de empreendedorismo, de vendas na rua. Você que quer empreender, dá para maratonar aí nos vídeos e pegar várias dicas para começar. E uma das primeiras coisas que muita gente não te conta quando você pergunta como é vender na rua é que você precisa deixar de ser amador. É isso mesmo. Muitas vezes em casa, quando a gente pensa em vender doces, vender bolos, a gente faz tudo de forma amadora dentro de casa, né? Aquele bolinho de vó. Não estou dizendo que é ruim, tá, pessoal? Mas estou dizendo de forma amadora, no sentido de fazer aquela coisa simples ali do cotidiano que a gente está acostumado a fazer em casa. Quem quer começar a abrir um negócio, a empreender, começando da rua, precisa se especializar naquilo que você vai fazer, naquilo que você vai vender. Você precisa ter autoridade, autonomia para falar sobre aquele assunto. Quando eu comecei a vender a batata frita, eu vi que é muito mais complexo o assunto, né? Não é simplesmente eu pegar a batata lá, jogar lá no óleo de qualquer jeito, fritar e servir para o cliente. Então eu precisei me especializar, eu precisei fazer testes em casa de todo o processo de batata frita, como deixar ela mais crocante, como fritar da forma correta, qual óleo eu devo usar, qual gordura, em qual temperatura eu devo fritar a batata. Enfim, são vários processos um pouco complexos para quem é amador. Então eu precisei me especializar. Tanto que hoje eu montei até um e-book, eu criei um e-book ensinando como fritar a batata frita, como abrir uma barraca de batata frita. Então foi um longo processo, precisei estudar, precisei fazer curso. Eu precisei me especializar, fazer testes em casa para ver qual a melhor maneira de servir essa batata frita. Porque existem dois tipos de vendedores de rua, tá gente? Tem um vendedor de rua que ele não pretende abrir o seu próprio negócio, ele não pretende crescer, né? Ele tá ali só por um tempo ou ele tá ali só para sustentar a família dele. Não tem uma visão empreendedora. Enfim, ele não tem essa intenção. Mas tem um vendedor de rua que ele é empreendedor, que ele já tem uma visão maior, que é audacioso, né? Que ele quer crescer realmente, quer de fato abrir o seu próprio negócio. Se você é esse tipo de pessoa que quer crescer começando da rua, você precisa se especializar naquilo que você vai fazer. A segunda coisa que não te contam é a parte da educação financeira. A administração do negócio. Nossa, Tânia, mas eu vou só ali vender um brigadeiro na rua. Eu preciso, né, fazer uma administração. Nem é tão grande assim. Eu comecei agora. Gente, precisa, tá? Eu já disse em vários vídeos aqui no canal, tá bom? Que mesmo você que está começando na rua, que está começando agora de forma pequena, você precisa fazer uma organização, um planejamento, mesmo que seja um pequeno planejamento. Você não pode começar de qualquer jeito, metendo os pés pelas mãos. Precisa administrar o seu negócio, mesmo que ele seja na rua. Muitos de nós, como eu, por exemplo, não vendia na rua antes. Eu trabalhava com carteira assinada, trabalhava numa empresa. Então, todo mês vinha aquele salário, lacradinho pra mim, bonitinho, né? E quando a gente começa a trabalhar na rua, o dinheiro vem pra gente muito picado. Então, se a gente não anotar tudo, não colocar tudo num caderno, a gente acaba se perdendo. Ou numa planilha, que seja, né? A gente acaba se perdendo e acaba não tendo controle de quanto entrou, quanto saiu. Então, quando você for vender na rua, eu fazia desse jeito, tá, pessoal? Eu pegava um caderninho e anotava tudo. Anotava quanto eu levava de troco, anotava quanto que eu gastava na rua. Às vezes, eu comprava uma água, eu comprava algo pra comer. Então, eu anotava tudo, gente. Cada centavos, uma água de dois reais, eu anotava lá, né? Saída, dois reais. Por quê? É importante. Porque se você não fizer esse controle diário, você acaba se perdendo e você tá achando que você não está ganhando, não está lucrando, ou também, ao contrário, você não está lucrando e está achando que tá, né? Então, assim, é muito complicado quando a gente vende na rua por ser picado esse dinheiro. Então, você precisa se organizar. Anota tudo num caderno, faça uma planilha, pode ser num caderninho mesmo à mão, caneta, papel, e vai anotando tudo. Eu anotava todos os dias quanto eu levava de troco e quanto entrava na empresa, tá? O quanto entrava pra mim. E eu fazia a minha contagem por semana. Então, quando fechava a semana, eu somava tudo, tirava aquilo que eu gastei, e o que ficava pra mim era aquilo que eu lucrei, claro, tirando todos os insumos que eu gastei pra vender aquela mercadoria. Fazendo isso, você consegue se organizar futuramente, né, pra abrir o seu negócio, se planejar pra abrir algo maior. Então, se você não fizer o controle financeiro, você pode destruir o seu negócio. E a terceira coisa que ninguém te conta também é ter constância. O que significa ter constância? Estar sempre lá naquele mesmo lugar vendendo. você precisa tratar o seu negócio na rua, a sua venda na rua como a sua empresa. Como se você estivesse indo trabalhar numa empresa, bater cartão. Quando você trabalhar numa empresa, você não pode atrasar, né? Se você chegar ali 10, 15 minutos atrasado, é bomba, cara. É bomba, né? Você não pode deixar de ir. Por quê? Aqueles clientes estão aguardando você ali, eles estão esperando. E se você não for, eles vão esquecer de você. Existe aquele ditado, né? Quem não é visto, não é lembrado. Então, seja fiel, né? Aos seus horários, ao dia de venda. Coloque aí um dia que você queira vender, um horário bacana pra você, que não te atrapalhe, que você consiga se organizar. Porque o que acontece, gente? Muitas vezes, a gente fica acomodado. Ah, ontem eu vendi bem, né? Ontem eu já fiz o meu valor do dia, porque eu sempre estipulo um valor, tá? Pra ganhar no dia. Então, ah, eu já vendi hoje o que eu tinha que vender, vendi tudo, amanhã não preciso ir. A gente sempre cai nessa tentação, gente. Ou porque tá muito sol, ou porque tá muita chuva. Enfim, tudo é empecilho pra você não ir. Então, o que que acontece? Você precisa colocar isso como uma meta, né? Como uma obrigação sua. Então, manter a constância é essencial pra você ganhar dinheiro na rua. E uma outra coisa que muitas pessoas que vendem na rua não te contam, não te falam, é a falta de apoio da família e das pessoas de fora. Seus amigos, seus vizinhos, aqueles que querem cuidar da sua vida, né? Que sempre tem um, né? Querendo cuidar da nossa vida. Ai, Flana, você vai vender mesmo? Ai, mas que vergonha, né? Não vai. Ai, você tá passando fome, tá passando necessidade. Sempre tem aquele familiar ou aquele parente, aquele vizinho querendo jogar areia nos nossos sonhos. E tem outros também que falam que você não gosta de ter chefe, que você não gosta de ser mandado. Mas ninguém gosta de ser mandado, gente. Não é só quem quer empreender. Ninguém gosta de ser mandado, ninguém gosta de ter chefe. Enfim, mas existem pessoas que gostam de trabalhar no seu próprio negócio. Então, não deixe que essas coisas te afetem. Porque ninguém sabe do teu coração. Ninguém sabe dos teus desejos, dos teus sonhos. Quando é alguém da nossa família que nos ama muito, alguém muito próximo, nossa mãe, nosso marido, nosso pai, nosso irmão, a gente dialoga, a gente conversa. Mas se for o seu vizinho, mande logo pra ele, né? E fala pra ele que ele não paga as suas contas. Enfim, ninguém paga as suas contas. Às vezes, as pessoas da nossa casa, da nossa família, falam pra nos proteger. Falam porque nos amam e não querem ver a gente quebrar a cara, né? Então, muitas vezes, não é por maldade da pessoa vir ali e querer destruir os teus sonhos, né? Querer te desanimar. Pode ser que falte um diálogo. Você sentar com essa pessoa e conversar. Eu quero empreender, eu quero tentar, eu quero me arriscar, eu quero viver esse momento agora e eu preciso viver isso. Então, tentar dialogar da melhor forma possível, gente. E não deixar que essas coisas te impeçam. Te impeçam de olhar além, de dar o seu primeiro passo. Então, acho que o diálogo é a melhor forma de sair dessa situação chata. E a quinta e última coisa que não te contam de vender na rua é o desânimo. Quando a gente começa a vender na rua, a gente sente muita vergonha. Todo mundo passa por isso, não é só você. Mas isso não pode ser empecilho pra nós. Na rua, você vai encontrar muitas coisas que te desanimam. Muitas mesmo, gente, não são poucas, tá? Mas essas mesmas coisas que te desanimam são as mesmas coisas que vão te fortalecer, que vão te fazer aprender, que vão te fazer adquirir experiência, gente. A rua é uma escola, você aprende muito, você ganha experiência, tanto positiva quanto negativa, porque as experiências negativas também nos fazem crescer. Então, quando você está na rua, você vai encontrar vários N motivos pra desanimar. É um dia de sol muito forte, imagina você vendendo na rua com um sol de 35 graus, um sol de 40 graus. Então, isso vai te desanimar muito, você vai se sentir cansado. Às vezes amanhece aquele dia chuvoso, nublado, e você só queria ficar na sua cama, você só queria ficar em casa. Uma outra coisa que desanima muito também é o dia que a gente não vende nada. Meu Deus, tem dia que você sai pra vender na rua, você volta de mãos vazias. É ótimo quando isso acontece. Mas tem dias que você vai e não vende nada. Gente, quando eu falo nada, é nada mesmo. você passar o dia ali e não vender nada. É mais no final do mês quando as pessoas estão sem dinheiro pra comprar. Por exemplo, eu na barraca de sexta-feira era o pior dia pra mim, por incrível que pareça. Então, as pessoas saem do metrô e do ônibus loucas pra ir pra casa, não olham nem pro lado, saem tropeçando em todo mundo, saem correndo pra não perder o metrô, pra poder chegar logo em casa. Porque é sexta-feira, ou a pessoa tem um compromisso, vai sair com a família, ou vai sair com os amigos, vai pra balada. Enfim, sexta-feira pra mim era o pior dia. Então, tem dias que você não vai vender nada. E aí você vai querer desanimar, principalmente no começo, os primeiros dias, até o primeiro, segundo mês, tá? Que as pessoas não te conhecem, as pessoas não conhecem o seu produto, não sabem o quanto é bom, né, aquilo que você está vendendo. Então, leva um tempo pras pessoas pras pessoas te conhecerem, pras pessoas acreditar no seu produto. Você precisa ter paciência, você precisa ter ânimo pra sair na rua. E qual era a minha injeção de ânimo? A minha era pensar, não, eu quero abrir o meu próprio negócio. Então, eu preciso levantar daqui, da minha cama, e preciso trabalhar. Né, então, era isso que me motivava. Você tem que parar e pensar o que te motiva, o que te traz ânimo, né, pra sair na rua vender. Então, coloque isso como propósito, como ponto principal da sua jornada, né, do seu negócio, que você, se perseverar, vai crescer e muito, tá? E você, tem alguma dúvida? Tem alguma outra coisa que eu não falei aqui e que você acha que as pessoas não contam quando vão vender na rua? Deixa aqui nos comentários também a sua opinião. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter te ajudado com essas dicas. E logo mais tem novidades aí no canal, novas playlists que vão surgir aí, tá? Novos vídeos diferentes. Enfim, se inscreva aí no canal pra você não perder nenhuma novidade que chegar aqui no nosso canal, tá bom? Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!